Fala em mais um vídeo do canal Clash on Me aí rapaziada, tudo de boa, tudo em cima Bom galera, eu tava lendo aí os últimos comentários que vocês fizeram no meu vídeo No vídeo lá que eu ataquei full dragão que tinham me desafiado Galera, teve mais de 5 mil comentários 5 mil galera, é muita coisa, meu Deus do céu Eu percebi uma coisa galera, o YouTube chega até a bugar os comentários Tava procurando aí uns comentários que eu tinha visto no último vídeo E não consegui encontrar mais nada Mas eu dei uma olhada, pesquisei bastante E a maior parte da rapaziada quer que eu faça um ataque full golem Olha aqui os golems tudo no meu acampamento Tô olhando aqui pra minha vila Cara, 8 golems no acampamento E vamos ver aqui no castelo Mais um golem no castelo e um GG Já que o desafio é full golem Vamos tirar esse GG daqui Agora é full golem Aqui na liga lendária Vou fazer aquelas ruíras cismadas pra vocês Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Eu vou utilizar 3 feitiços de fúria E 2 de salto 2 de veneno Porque cara, se sair tropas do castelo O golem é uma tropa que não ataca tropas Então ferrou, vai que sair Muitas valquírias ou muitos magos Ai, meus troféus lendários Ai, meus troféus lendários Vou perder os meus troféus tudo, galera Eu nem tô jogando tanto Tô cheio de trabalho da faculdade Sente só Tô até com 4,991 troféus Tenho que recuperar Dei uma recuperada hoje Consegui uns 40 troféus E acho que com esse desafio Eu errei vocês vão em lascar, galera Eu vou perder Vai dar ruim, vai dar ruim Vamos lá, vamos procurar uma vila Vocês já sabem Leva mais de uma hora Pra encontrar uma vila aqui Então, quando eu encontrar uma vila Eu volto Fui, então Vamos lá Porque esse celular maldito Não gravou o meu ataque Tô putão, galera Tô bolado Os golems aí Todos os golems Já começaram a entrar É um festival de roxu do roxo Até irmão essa porra Vamos lá Os golems tão levando a torre do mago Agora vão levar a defesa águia Muito rápido Será mesmo? Acho que não, hein Tão demorando Mas já levaram Vamos lá, galera Os golems se separaram Pro meu desespero E pra mim é tipo Pô, eu vou perder, cara Eu tava pensando na hora Já era pra mim Vou perder 30 troféus Nessa bagaça Não vai ter jeito Os golems pularam o muro Já tão levando mais uma torre do mago Levando morteiro Canhão Esse canhão level máximo Blindado demais Muito bonito Agora saíram os esqueletinhos Eu peguei e soltei um feitiço de veneno Pra levar os esqueletos Tava desesperado, rapaz Eu pensei, porra Se eu perder Eu vou ficar mais um dia inteiro Jogando aqui pra recuperar E, cara Que merda Vamos lá O golemsinho tá batendo ali na Tesla Agora aquela torre inferno Ferrou demais o meu ataque Torre inferno Single fritando Todos os golems, galera E pra não bastar Saiu tanto balão Mas tanto balão Que eu não consegui nem contar Quantos balão tinha aí no meio, galera Eles foram explodindo os golems Foi questão de 3 segundos 4 segundos aí Pra todos os golems De ter explodido Próximo ataque Que eu fizer de golem Vou pegar E vou dar um bambu Pra cada golem Pra quando vinha esses balãozinhos Aí sair do castelo Eles meter bambuzada no balão E quer capotar os balões Tudo, rapaziada Agora a rainha leva o 40 Entrando Tamo com 24% A minha salvação era ela Porque eu já tinha jogado o rei Junto com uns golems aí E agora vamos, rainha Vamos 27% Tá levando aí tudo Bolada Blindada Foi pro lado errado O lado cheio de defesa Isso me prejudicou demais Deixou a minha rainha Totalmente ferrada Porque vai ter que levar Muita defesa agora Sozinho Pra tentar um 50% Pra tentar Porque, cara Duvido muito que essa rainha Consiga, hein, galera Duvido muito Eu acho que mesmo Se ela tivesse com Colete de balas Da NASA Ela não ia conseguir Lutar contra esse Canhão blindado aí E essa torre da arqueira Nível máximo, galera Cês são loucos Mesmo aí, ó Olha a vida dela Tá quase caindo 38% 39% A única arqueirinha Ele voou na torre de mola E agora? E agora Brota uma Tesla E frita a minha rainha Minha rainha Não Perdemos, galera Perdemos 35 troféus Foram pra o saco Em menos de 2 minutos e meio De ataque E, galera Olha quantos troféus Eu tô Só por essa zoeira aí Que eu tô fazendo com vocês 4.916 Vou ficar o dia inteiro jogando Galera É muito gratis Quando vocês deixam Aquele like Então deixa aquele like Se você curtiu Não custa nada Também comenta aí Um próximo desafio O último vídeo Teve mais de 5 mil comentários Foi cismado demais Curti pra caramba Esse feedback Então comenta aí Deixa aquele like E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo junto Cisma Troncas Tchau 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 Tchau